salve salve galera, vamos aqui para mais um show de errores, aqui é o vip, aqui é o silva do vip perfeito, vamos embora são duas voltas o carro surfando logo no nisso, 20 segundos para o pomeiro, vamos buscar o carro está saindo muito depois o carro está atrapalhando infeliz o carro está atrapalhando infeliz o carro não deixa o saco oitavo lugar, está bem na minha frente meus calçados agora o freire mais altíssima necessidade, mas está do bom, não termina a primeira volta ainda, está do bom estou vendo 3 carrinhos aqui na minha frente e vamos buscar e vamos buscar misericórdia 4 carrinhos aqui na minha frente e o primeiro está bem ali, vamos passar por fora aqui e vamos para lá vamos para longe e vamos para longe e vamos para longe Como que foi isso? Arralou, não foi? Pra que eu fiz isso, mano? Foi falha linda Como eu tenho uns erros clássicos aqui Erro de emoções Mas se a gente tirou 20 segundos na primeira volta, a gente tira 12 segundos na segunda Esse Peugeot é o peste do bicho É ele Será? Vamos ver Vamos para passar ele Diz que está roubado É ele, mano É o Peugeot ali, ali É o peste, mano O bicho é pequeno, mas é ruim Peugeot 205 Mano, ele está um... Está uma briga de... um passa o outro, o outro passa o outro Ficou lindo, mano Vou fazer um choque no replay aqui Aqueira do acelerador para não ficar rodando feito um monte O pejunto é aqui, só de formos vacilas. Pelo cachorro no meu nariz, mano? Ligado seja lá o que for A não ser que a gente solta mais pelo gato ou cachorro Aquele pulo do gato Eita, já acabou a corrida, ganhamos Eita, já acabou a corrida, ganhamos Eita, já acabou a corrida, ganhamos Vamos ganhar o carro Eita, já acabou a corrida 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 Eita, já acabou a corrida